Eu sou o portador Não vai subir, não vai subir Não vai subir, ou crei que é rato com Jesus Não vai subir, não vai subir Ou crei que é rato com Jesus Não vai subir A igreja é lugar santo, lugar de oração Deve metálico e não em confusão A igreja é do Senhor Nós devemos respeitar Onde vamos receber a bênção sem paz Não vai subir, não vai subir Ou crei que é rato com Jesus Não vai subir, não vai subir Não vai subir, ou crei que é rato com Jesus Não vai subir O teu lar deve ser Como um facho de luz para todos Que tu serve a Jesus Também teu testemunho Assim possa brilhar E as almas que precisam A Jesus possa aceitar Não vai subir, não vai subir Ou crei que é rato com Jesus Não vai subir Não vai subir Não vai subir Ou crei que é rato com Jesus Não vai subir